Os 15 minutos passam a contar a partir da primeira resposta do pré-candidato. Lembrando que às vezes as pessoas podem até questionar isso sobre em pé ou sentado. Na reunião também demos a liberdade aos pré-candidatos escolher de que forma que sentiriam mais a vontade se em pé ou sentado, tá bom? Então não é questão de escolha de um candidato ou outro a gente tratar diferente. Até porque o tratamento para todos será da mesma forma, com o mesmo respeito que merecem e até com o mesmo tempo para que você possa conhecer um pouco de cada um. A gente começa a partir de agora essa série de entrevistas com o pré-candidato doutor Wellington Carrijo. E a primeira pergunta não pode ser diferente. Quem é o doutor Wellington Carrijo e por que escolheu ser pré-candidato à Prefeitura de Rio Verde? Boa tarde para o senhor. Boa tarde Rômulo, boa tarde a todos os telespectadores da TV Sucesso, Band, boa tarde a todos que nos acompanham. O prefeito Paulo Duval está aqui também nos acompanhando. E boa tarde a todos os cidadãos de Rio Verde. Quero te parabenizar, parabenizar a direção da TV Sucesso por estar trazendo todos os pré-candidatos aqui para eles falarem de cada um, né? A gente respeita todos e isso se fortalece cada vez mais a democracia, não só na nossa cidade, mas em todo o nosso país. Quem é o Wellington Carrijo e por que é o pré-candidato, né? Então, meu nome é o Wellington Carrijo, sou rioverdense, nascido lá no Parque Bandeirantes. Eu falo que todo mundo, quem nasceu e quem não nasceu aqui é rioverdense. Nós vivemos nessa cidade, essa cidade acolhedora, tenho muito orgulho dessa nossa cidade. Sou filho da dona Débora, do seu Wellington, irmão da Valês. Que estão me escutando, um beijo para vocês, amo muito vocês. Fiz faculdade de medicina, sou médico, me formei lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Lá eu conheci minha esposa Lara, que me deu minhas duas horas preciosas. A Luísa e o Caio, um beijo para vocês, meus filhos, amo muito vocês. E aí, Romulo, em 2013, eu retornei para a minha cidade de Natal, que é Rio Verde. Iniciei meus trabalhos no SUS e também na rede privada, na urgência e emergência. Atuei, fiz pós-graduação em medicina intensiva. Por seis anos, dei aula na faculdade de medicina, na cadeira de clínica médica e na urgência e emergência. E fiquei por mais de nove anos na gestão pública. Fui diretor na UPA, da UPA do Centro, José Póvoa, por três anos. E depois, por mais seis anos e três meses, diretor superintendente de atenção e saúde na Secretaria Municipal de Saúde. Por que ser pré-candidato? É a primeira pergunta. A primeira coisa, eu tenho muita honra de ser o pré-candidato da equipe do prefeito Paulo do Vale. Essa equipe que mudou a história da nossa cidade. Tanto política, tanto administrativa. Ele diminuiu, essa nossa equipe, diminuiu a distância do falar e do fazer. Porque o que vocês querem, Rio Verdense? Vocês esperam do gestor. Vocês esperam um gestor que fala pouco e faz muito. Que entrega serviço público. E uma das minhas motivações é isso. Eu, como médico, Deus é muito bom comigo. Tenho só a agradecer meus pais com muita luta e conseguiu me formar médico. E eu tenho essa devoção, essa vocação de cuidar de pessoas. E me sinto muito deslongeado de ser hoje pré-candidato do prefeito mais bem avaliado da história de Rio Verde, que é Paulo do Vale. Doutor, o senhor é pré-candidato da base do prefeito Paulo do Vale. O prefeito tem uma aprovação muito alta, muito grande. Isso o senhor acha que vai transferir automaticamente para o senhor? Ou o senhor tem consciência de que terá que mostrar para a população que esse trabalho é possível dar continuidade a ele? O senhor sente capaz hoje de dar continuidade a essa gestão? Eu costumo falar, Romulo, que eu fiz outra faculdade, nesses sete anos e três meses do governo Paulo do Vale, que eu estive desde o primeiro dia. Faculdade de Gestão Pública. Porque ele é a minha direção. Ele é o gestor ao qual eu me espelho. E tenho certeza que eu, Walter Barlão Júnior e toda a nossa equipe, porque o bem mais precioso, Romulo, que a empresa, Prefeitura Municipal de Rio Verde tem, são os servidores públicos. Esse é o bem mais precioso. Prédio é importante? É importante. A infraestrutura é importante? Muito importante. Mas o mais importante são os servidores públicos. É que eu mando um abraço para todos os servidores públicos que vão poder contar comigo 24 horas por dia. Me sinto preparado sim. Esses nove anos de quatro meses que eu participei da gestão pública, aprendi muito. Muito, muito, muito. Não é só uma PPA, um plano plurianual que o prefeito precisa saber. Não é só uma lei de diretrizes orçamentárias. Não é só a Lua, que é a lei de orçamento anual, que é aprovada pela Câmara e o Poder Legislativo, tem um papel fundamental em qualquer gestão. O gestor precisa estar antenado em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação. Precisa colocar no primeiro escalão, igual o Paulo fez. Colocar gente técnica que consiga gerar junto ao servidor público qualidade de vida. E eu vou te falar uma coisa. O gestor, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar do Brasil, ele tem que ter três coisas, João. Primeira coisa, honesto. Tem que ser honesto e honrar cada centavo que o cidadão de Rio Verde deposita nos cofres públicos em qualidade de vida. Segunda, segundo item que eu acho que o gestor tem que ter, acho não, tenho certeza. Muito trabalho. Eu sou uma pessoa que vem do trabalho. Tem esses preceitos familiares do trabalho. E não fujo do trabalho. Quem não lembra da pandemia Covid-19? Com muita honra, o prefeito Paulo me escalou para ser coordenador de todas as ações da Covid-19 em Rio Verde. E nós, nossa equipe maravilhosa, conseguimos êxito. Conseguimos salvar vidas. E terceiro, tem que gostar de gente. O cara que põe seu nome à disposição tem que gostar do ser humano. Tem que semear amor ao próximo. Aí, eu tenho certeza que chega o resultado. O senhor falou aí da pandemia e o senhor teve um papel muito importante nesse quadro de ter que gerir essa área, né? Como diretor do COES naquele momento ali, essa questão da pandemia. O senhor acredita que esse foi o maior desafio do senhor diante de uma gestão pública participando aí do trabalho do prefeito Paulo do Vale? Com certeza. Tive vários desafios na minha vida. Um me formar médico, né? Consegui, graças a Deus. Depois, atender as pessoas, ser diretor técnico da UPA. E o Zé Pobre, por três anos e três meses, desenvolvendo um belo trabalho lá. Vários protocolos, salvamos muitas vidas e continuo aí exercendo um papel fundamental para o pilar de saúde de Rio Verde, na urgência e emergência. Como superintendente de saúde, participei de todas as ações de ampliação da estrutura de saúde. Como quando nós pegamos a gestão, nós tínhamos 22 médicos na atenção primária, nos postos de saúde, nas químicas de família. Hoje nós temos 84 médicos. Atenção secundária, materno infantil, UPA do Sul. Agora brindando com o fim da gestão, com o novo hospital municipal, o maior hospital municipal do estado de Goiás, com 360 leitos e 40 leitos de terapia intensiva e 320 enfermaria. E uma novidade, vai ter um robô, que vai ser o terceiro robô no Brasil, no SUS, que vai fazer cirurgia robótica. E você, Rio Verde, vai ter isso de graça. Isso é valorização ao recurso público. Sobre a pandemia, só para voltar na pergunta, foi o maior desafio da minha vida. No século XXI, foi o maior problema de saúde sanitária do mundo, não é só de Rio Verde e Goiás. Paulo me chamou, meu filho, vamos bolar a estratégia, em dezembro de 2019, bolamos a estratégia, chamamos toda a nossa equipe, colocamos isso em prática. Colocamos aí a maior estrutura de saúde pública que Goiás já viu proporcionalmente. Criamos 100 leitos de enfermaria, 75 leitos de terapia intensiva. E todos os postos de saúde, o Rombo, tinham oxigênio-terapia e médica atendendo, em horário estendido. E a OPAS, a Organização Latina-Americana de Saúde Pública, e a UFG, reconheceu como a melhor cidade do enfrentamento da Covid-19 em Rio Verde. Isso me honra muito, mas eu tenho muito mais honra dos servidores públicos, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, todos que contribuíram para salvar a vida dos rilverdenses. Muitos questionam, principalmente os pré-candidatos da oposição, a situação do senhor não ter sido nomeado secretário por parte do atual prefeito Paulo Duval. E o senhor acha que isso pode prejudicar o senhor? E por que o senhor não foi nomeado secretário em nenhum momento nessa gestão? Interessante a pergunta. Quero só deixar bem claro para todos vocês, cidadão de verdência. Eu tenho preceito familiar que a dona Débora e o seu Elton me derrubam. Eu não vou falar mal de nenhum pré-candidato. Eu respeito todos. E a gente não precisa denegrir mais de ninguém, tentar denegrir mais de ninguém para subir na vida, para se prosperar. O Paulo Duval, ele é meu líder. Primeiramente, ele me chamou para continuar na direção técnica da UPA. E lá eu fiquei. Depois do segundo momento, ele me escalou, porque ele é o técnico do time, me escalou para ser superintendente de atenção e saúde e lá nós executamos. O superintendente executa também os serviços públicos. E ali eu estive. Quando veio a pandemia, ele até começou a conversar comigo e cogitou. Mas ele falou, você nesse papel está bem e está entregando serviço. Uma coisa diferente que nós temos que ter. Nós não podemos ter vaidade com o cargo. Eu nunca tive vaidade com o cargo e nunca vou ter. Entendeu? Tudo que eu faço na minha vida, eu faço com muito amor. E tenho obsessão de entregar qualidade de vida e entregar resultado. Eu não vejo que isso vai dar problema não, sabe por quê? Eu tenho a confiança do prefeito Paulo Duval. Eu sou o pré-candidato do prefeito Paulo Duval. Ele fará parte, caso o senhor seja eleito em outubro, ele fará parte do mandato do senhor? Estará do meu lado. Eu, na política, eu sempre segui um preceito. Lembro muito do Maguito e do Iris, né? O Maguito sempre teve o Iris como líder. Eu sempre vou ter, na minha vida inteira, Paulo Duval como meu líder. Ele vai estar me ajudando. Eu tenho o Paulo não só como amigo, como segundo pai. Então ele vai estar, quando eu precisar, óbvio, ele vai estar do meu lado. O pré-candidato, a gente ouve muito falar quando se tem alguém determinado setor. Por exemplo, se é um pré-candidato da educação, ele vai cuidar só de educação. Se é um pré-candidato da segurança pública, vai ter preocupação só com segurança pública. No caso, o senhor, o senhor é da área da saúde. Para aqueles que, às vezes, temem o senhor não ter aí uma qualificação para cuidar de outras áreas. O que o senhor teria a dizer a respeito disso? E de que forma o senhor pode agregar em outras áreas também de uma gestão pública, em termos de um município? Primeiro, a gente busca qualificação todos os dias, né? Eu tenho conhecimento em todas as áreas da gestão pública. Nós precisamos de avançar, avançamos muito, avançamos. Mas na educação, nós tínhamos 2.500 crianças fora da sala de aula. No primeiro dia do ano eleitivo, 2017, a gestão pública do prefeito Paulo Duval colocou essas crianças dentro da sala de aula. Hoje a criança da rede municipal ganha uniforme, ganha tendes, ganha kit escolar. E tem salas climatizadas e tem os melhores educadores do Brasil. E nós vamos avançar na inclusão dentro e na informatização. Hoje nós temos, então, está criando mais três escolas padrão século XXI. Avançar dentro da educação continuada com os professores e com os coordenadores. E também na informatização cada vez mais da educação. Lazer. Nós vamos avançar no lazer conforme o prefeito Paulo Duval fez. Criação de parques, praças. Pra você ter condição de levar sua família, pra passar o final de semana, passar um fim de tarde. Isso é fundamental. Saúde. Claro. Saúde é o bem mais precioso que nós temos. Então nós vamos avançar e vamos consolidar agora no final do ano com o Polo Nacional de Saúde Pública Consultual Municipal. E também tem várias outras novidades que vai vir por aí. O emprego. Nós vamos investir cada vez mais em emprego, em qualificação. Hoje nós estamos com o programa Qualifica, que é o maior programa de qualificação do estado de Goiás. Então é dessas áreas que a gente vai avançar. E uma fundamental, que era um anseio da população antes do prefeito Paulo Valente, que é a segurança pública. A segurança pública de Rio Verde hoje tem uma gestão integrada. Uma gestão que conversa entre a polícia militar, polícia civil, polícia técnico científica. A criação da GCM, da Guarda Municipal. E vamos dar um abraço pra todos aí das forças de segurança pública. Nós vamos sim valorizar as forças de segurança pública e trabalhar com inteligência. E isso a gente gera qualidade de vida. Então a gente vai trabalhar em todas as áreas. Uma área também que a gente está bem afim com é a área de tecnologia. Nós vamos trazer a tecnologia, tornar esse Rio Verde uma cidade inteligente. Onde o servidor, onde o usuário do SUS, ou seja, o cidadão, qualquer cidadão de Rio Verde, vai conseguir resolver seus problemas através de um aplicativo, todos os problemas da prefeitura. E todos os serviços que a prefeitura municipal oferece, nós vamos ter aí na palma do cidadão do Rio Verde. Nós temos algumas secretarias que têm um respaldo e uma aprovação muito grande nessa gestão. O senhor pretende manter alguma dessas secretarias? A ideia é reformular? Qual que é a ideia inicial? Eu te falei. O time que está ganhando não se mexe. Nós trabalhamos com muito pé no chão. Nós temos aí uma trincheira para ir, para andar, que é uma eleição. Nós temos primeiro que passar por isso. Nós temos que ganhar a eleição para depois pensar. Mas eu posso te falar. O time que está ganhando não se mexe. O senhor tem uma análise hoje completa do que são hoje os problemas ainda desse município que a gente está vendo crescer tanto, que é o Rio Verde. O que hoje seria um gargalo para o senhor de imediato buscar uma solução? O seguinte, o Rio Verde hoje é a cidade mais pujante do estado de Goiás. Segundo o maior produtor de grãos, o maior exportador de Goiás. Tem vários problemas. Óbvio que tem, mas avançamos muito em todas as áreas. Um grande problema é a mobilidade urbana. Nós temos aí uma assessoria da USP de São Carlos, eu coloco a Ferraz e a Magali, juntamente com o Rafael, que é o nosso cheiro de tráfego. Estamos fazendo várias intervenções e vai estar no plano de governo outras intervenções para melhorar cada vez mais a mobilidade urbana de Rio Verde. A questão da sustentabilidade, que é um dos tripés de uma cidade inteligente, nós vamos investir cada vez mais em sustentabilidade. Reciclagem de lixo, o prefeito Paulo anunciou e vai anunciar aí a primeira usina de reciclagem de construção civil, é que vai nos ajudar aí também na Secretaria de Obras. Então, tem vários problemas que nós precisamos avançar cada vez mais, mas lembrando, nós... 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 Nós...